A polícia conseguiu prender quase uma tonelada de maconha, isso aconteceu no residencial Primavera aqui na capital. Uma pessoa foi presa e a reportagem a gente acompanha agora com Jaqueline Mendonça. Põe na tela. Era meio dia, o sol estava rachando lá no setor Vera Cruz, quando policiais militares do 42º Batalhão avistaram um carro e nele o motorista, em atitude suspeita, segundo os policiais. Então, eles fizeram um sinal para que ele parasse. De imediato, ele parou e naquela conversa, logo os policiais perceberam que ele estava em posse dessa pistola .40. Aí ele disse que tinha registro. Os policiais falaram assim, então, ok, cadê o registro? Aí ele disse que estava na casa dele. Aí os policiais foram até a casa dele e chegando lá, os policiais entraram pelo portão da frente, mas eles viram umas caixas de papelão ao lado. Aí, quando um policial foi lá, abriu, pasmem, a polícia encontrou quase uma tonelada de maconha. As equipes do quadrageste 2º Batalhão estavam em patrulhamento pelo setor Vera Cruz, avistaram esse indivíduo, atitude suspeita, realizaram abordagem ao veículo dele e foi localizado com ele uma arma de fogo, tipo pistola, que ele afirmou ser registrada. Aí, como ele morava próximo à residência e afirmou que a arma era registrada, deslocamos com ele até a casa dele para confirmar a documentação do registro da arma. Chegou lá uma surpresinha. Chegando na casa dele, o pessoal suspeitando da conversa dele durante a entrevista, visualizou já dentro da garagem dele pacotes com objetos suspeitos envoltos em papelão. Então, foi entrado na residência dele e na revista foi localizado esse entorpecente maconha. Então, vocês estavam atrás do registro da arma e lá encontraram essas caixas. Como é que foi essa conversa para poder mexer nessas caixas? A gente suspeitou dele, suspeitou das caixas, sentiu o forte odor, né, característico da maconha. Quando já foi mexendo nas caixas, viu que eram tabletes de maconha, né, e até constatado mais ou menos, aproximadamente, a gente acredita que deve ter quase uma tonelada de maconha. Ele tentou se explicar com todo o que se trata? Não, ele manteve o silêncio. Não disse se ele ia vender ou se ele tinha recebido? Não, ele não quis entrar em detalhes. Na casa dele, a polícia não encontrou o registro. O homem foi preso. O suspeito não tinha passagem pela polícia. Ah, mas tá, o registro da arma é o de menos aí. Eu acho que quando a polícia viu as caixas lá, esqueceu o registro. Esqueceu, eu disse, não quero mais. Cadê, né, não, não quero mais o registro. Nós temos aqui outras coisas muito mais interessantes para engrossar o caldo do problema que você vai ter que enfrentar agora. Tiro de circulação, prejuízo gigante para os criminosos. Geralmente, essa droga não pertence só a ele. Tem um dono, geralmente ele guarda ou distribui. Se de repente for o dono, pior ainda. Mas agora vai ter que se explicar, tá? A arma é o menor dos problemas agora na vida desse rapaz que, como a própria Jaqueline trouxe, não tinha até então passagens pela polícia. Vamos esperar para ver o que vai dar.